A primeira grande dica que eu dou hoje e onde grande parte dos erros de prática clínica acontecem são na entrevista. Faça uma entrevista bem estruturada. Não te esquece que tu está sendo avaliado também. Vocês vão olhar para as minhas histórias, vão olhar no meu feed, não tenho nada contra, jalecos de outras cores, mas desde muito cedo eu entendi que o que sinaliza a autoridade de um profissional da área da saúde na cabeça do meu paciente é a cor branca, é o jaleco. E o meu jaleco é sempre branco por esse motivo. A entrevista tem essa capacidade. Não estou dizendo que não possa utilizar jalecos de outras cores, mas prefiro o jaleco branco. Eu prefiro o jaleco branco, porque no momento que eu estou avaliando o meu paciente eu também estou sendo avaliado. Faça uma boa entrevista, uma entrevista estruturada, busquem qual é o agente causador daquela afecção. Busquem isso. E não se esqueçam que vocês estão sendo avaliados constantemente. Sexta-feira é o dia que eu me dou o luxo de ver de camiseta e de tênis, não é sempre trabalhar. Mas já aviso meus pacientes que sexta-feira eu venho nesse formato. Do contrário, eu estou e procuro estar sempre o mais alinhado possível, porque a avaliação é bilateral. Não se esqueçam que vocês estão sendo avaliados constantemente. Não se esqueçam que vocês estão sendo avaliados constantemente.